Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A receita de hoje é esse delicioso macarrão com creme de batata Super fácil de fazer, rápido, cheiroso e o melhor de tudo, delicioso O melhor macarrão com creme de batata que você vai comer na sua vida Então, vamos à receita! Na água vou colocar uma colher de chá de sal Porque nós vamos usar também a água depois 470 gramas de batata, batata inglesa E nós vamos deixar essa batata cozinhada até ficar bem molinha Batata já está cozida, já está molinha Vou colocar agora em um outro recipiente Para que a gente possa preparar esse creme maravilhoso de batata E vou aproveitar e tirar uma xícara de água desse cozimento aqui Que tem todos os nutrientes e sabor Enquanto a batata dá uma esfriada Já vou deixar minha água fervendo para colocar o macarrão Para a água ferver eu vou colocar uma colher de chá de sal E 300 gramas de macarrão Enquanto isso, nós vamos preparar o creme de batata No liquidificador nós vamos colocar as batatas cozidas A xícara do cozimento da batata Tempero você pode usar a gosto Eu vou colocar sal Uma colher de chá de sal Noz moscada E pimenta do reino Vou colocar uma caixa de creme de leite Mas se você preferir pode colocar metade de creme de leite E metade de requeijão Agora é bater tudo bem até formar o creme Vou adicionar mais meia xícara Para a água do cozimento da batata Achei que ficou muito grosso Então coloquei mais meia xícara O macarrão já está no ponto que eu gosto Vou desligar e escorrer O macarrão já está escorrido Agora nós vamos preparar o creme Na panela vou colocar 200 gramas de bacon Vou deixar esse bacon uma leve fritada Vou tirar um pouco desse bacon Vou colocar por cima Então muito Vou colocar uma cebola Pequena E um dente de alho Vou refogar por 2 minutinhos Já vou acrescentar o creme de batata Olha só Fica maravilhoso pessoal Fica muito saboroso também com frango Ou cubinhos Pedacinhos de carne Fica muito gostoso Vou acrescentar o macarrão E misturar Se você quiser desse jeito Maravilha Já está perfeito Tá Mas eu vou desligar E colocar em uma forma Para gratinar No refratário Eu vou colocar uma colher de sopa De margarina ou manteiga Da sua preferência E pincelar Essa manteiga Ela vai se juntar ao creme E fica maravilhoso Vou despejar esse macarrão Com creme de batata Vou adicionar 150 gramas de mussarela Orégano Vou acrescentar um pouquinho Só De parmesão Mais ou menos 2 colheres de sopa Por último Mas não menos importante Nós vamos colocar Aquele bacon Que nós tínhamos reservado No começo Agora é forno pré-aquecido A 200 graus Por mais ou menos Dez minutinhos Macarrãozinho Com creme de batata Pronto Pessoal Vocês não imaginam O cheiro Que dá essa maravilha Vou jogar por cima Só um pouquinho De cheiro verde Façam Que vocês não imaginam O cheiro Maravilhoso Que fica esse macarrão Com creme de batata Olha só essa delícia Esse macarrão Pessoal Fica Tudo de bom Façam Que com certeza Vocês vão aprovar E não vão deixar mais De fazer Para sua família Aí no final de semana Qualquer dia Na semana Na realidade Esse macarrão É maravilhoso Eu espero De coração Que vocês tenham gostado Da receita Eu espero que façam Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Hum Amém